Muito bem, meus caros Padawans, bem-vindos de volta para mais esse pequeno vídeo com muito conhecimento sobre Lixir. E hoje nós vamos dar uma refatorada aqui no nosso método Show para usar também o EvalFile, que nós aprendemos no vídeo anterior, correto? O que nós vamos fazer aqui? Vejam que nós estamos aqui até com um código de debug aqui, o Ioputs, não precisamos mais. Mas o que nós fazemos aqui? Nós fazemos o filtro, porque eu quero um livro determinado, um filtrado por item, ou seja, eu quero o livro de número 12, o ID dele, que é o filtro, esse getbook que vai filtrar pelo número. Então, se você quer saber exatamente como isso é feito, é só olhar para os vídeos para trás que você vai encontrar no nosso pequeno curso de introdução Lixir. Muito bem, feito isso, nós montamos nossa resposta manualmente. E depois colocamos a resposta aqui. Nós não queremos isso. Agora, ao invés de montar manualmente a nossa resposta, nós queremos ter um template, um arquivo. Nesse arquivo, a gente monta ali a resposta do jeito que a gente quer, e a gente fornece para o arquivo, através do EvalFile, o dado que a gente quer substituir lá dentro. Ok? Então, vamos preparar aqui rapidão, dentro da nossa parte de link, a templates. Nós vamos criar o arquivo aqui, que já tem o arquivo Books Index. Nós vamos criar aqui o Books Show. Ok? E vamos ver a mágica acontecer. A gente vai fazer isso magicamente. Mas, enquanto isso, você deixa o joinha, faz o comentário. O comentário pode ser EvalFile Show, Apenas Show, qualquer coisa. Compartilha, dá uma olhada na descrição, clica nos links, faz aquela treta toda que você ajuda a gente aqui. Tá bom? É como se você estivesse, com essa ação, contribuindo com o curso que a gente fez aqui, carinhosamente, de graça, direto para o seu coração. Ok? Um abraço e, daqui a pouco, a gente volta com o código mágico. Então, magicamente, nós criamos aqui na nossa pastinha templates, o arquivo books.show, books underline show.iex. E dentro dele, aquele código de retorno que a gente já tinha. O div, o id do livro, o título, o autor, etc. Só isso. E no nosso controller, a função show mudou pouca coisa, na verdade, né? Nós filtramos o livro, book, igual books.api.getbook, já estava. Aí, nós pegamos o arquivo com o path.join, o template.path que nós vimos também no vídeo anterior. Só que agora o arquivo é o books.show.iex. Faço o eval passando agora, a variável que eu quero é apenas book. Eu não preciso passar todos os livros mais. Vou passar só o livro que eu quero aqui. Mesmo porque no nosso show, ele faz acesso ao book e não aos books. Tá certo? Eu até poderia, né? Passar todos os livros, fazer um comprehension com o filtro e tal, mas é desnecessário. A gente pode fazer isso aqui. E, depois de feito o eval, eu passo a resposta do meu resp.bary. Olha, coisa que a gente já sabe como fazer. Então, vamos aqui no nosso terminal, fazer o recompile e chamar o servidor books, que é o que traz todos. Agora, eu vou chamar o getbook, é books, vírgula 7, o livro número 7. Bom, título, A Lógica da Matemática, eu estou mal batando. Livro 27, The Berman Books, do Stephen King, número 27. Que é exatamente o que está aqui dentro do nosso show com ID e tal. Ok? Ou seja, a lógica é a mesma. E agora, vocês vão perceber o seguinte. Vou tirar o terminal aqui um instantinho. Que o nosso show, ele está muito parecido com o nosso index. Onde aqui eu defino quais são os livros. Ou seja, quais são os assigns, quais são os dados que eu quero. Aí, eu tenho que fazer o join com o template que eu quero e fazer o eval e botar na resposta. Repararam aqui? Isso aqui, essas três linhas, elas são basicamente a mesma coisa que essas três linhas. Isso significa que está aqui um bom ponto para a gente dar uma pequena refatorada. E transformar essas três linhas em uma função que faça isso aí para nós. Onde eu vou passar o nome do template que eu quero utilizar. Vou passar os assigns aqui, né? As variáveis que eu quero passar. Aqui é books e aqui é book. E fazer o eval. Certo? Então, nós vamos fazer isso. Mas, primeiro você deixa o joinha, o comentário, aquela treta toda. E no próximo vídeo a gente volta com a padronização dessa chamada aí. Ok? Até daqui a pouco.